De onde vem, pra onde vai Eu ouvi-se andar no mundo, a galope contra o vento Tirando toda a trampada, que é o achucar do tempo Quem conhece um domador, não precisa perguntar Quem não conhece senhor, só vendo pra acreditar Se tiver égua apobreada, por favor mande voltear Que amanhã é madrugada, eu quero me apresentar Desde que eu vim pra esse mundo, meu destino foi traçado De andar nos galpão de estância, deste meu rio grande amado Se eu cair de algum matum, deixo os arreio emmalado Entrego pra cozinheira, e levo a vida embarcada Se eu cair de algum matum, deixo os arreio em mal Amigo Adelar Bertucci, hoje eu vou te contar De um outro baile na serra que eu empreitei pra tocar Tinha a morena bonita, eu e meu irmão tava lá Mas o gaiteiro era eu e dessa vez eu fui dançar O nosso, o que é o cultural da nossa própria região Então é bem importante a mostra ser um evento Que seja sempre presente, principalmente no Enarte Que é um polo que a gente recebe tanta gente de fora Que não é tradicionalista E a gente poder mostrar cada coisinha da nossa região Nesse momento da mostra Então é muito importante esse evento Também pro segmento do tradicionalismo Olá, boa tarde a todos Pra quem não me conhece, eu me chamo Carolina Scariote Eu fui segunda prenda do estado do Rio Grande do Sul Na gestão passada Venho da 24ª região tradicionalista Já representei por diversas vezes a minha região e a minha entidade Como prenda de faixa Então eu sei muito bem pelo que vocês estão passando Sei, como foi comentado, que muitas vezes não é fácil Mas temos a certeza que vocês fizeram um trabalho muito bonito Um breve, então, geral do meu currículo É que eu já fui também avaliadora de outros concursos Também já palestrei nesses cursos Então tem uma longa caminhada dentro do movimento tradicionalista gaúcho E podem ter certeza que eu espero contribuir muito E vou me esforçar muito pra contribuir Com o trabalho que vocês fizeram dentro das regiões de vocês Que a gente já pôde tomar prévia A partir das pesquisas E sabemos que são muito bacanas Que são muito bonitos Então já adiante o meu parabéns pelo trabalho de vocês Boa tarde a todos Eu sou Dinara Maraueira Sou professora tradicionalista Venho lá na terceira região O CTG Querência Crioula de Giruá A minha trajetória no tradicionalismo Iniciou pelas mãos das minhas filhas Então, família pra mim Tem uma representação muito grande Muito intensa Que é vivida diariamente Buscar conhecimentos Através do seu trabalho O seu trabalho O seu trabalho do Estado Porque na minha entidade Eu já desempenhei todas as funções Com exceção de ser patrô Mas ser esposa do meu patrão Já fui com os três deles Na minha região, da mesma forma Já fui secretária Já fui do departamento cultural Departamento artístico E atualmente, então Eu sou conselheira No contexto ético da minha região Como já foi dito pela minha colega É um prazer estar aqui com vocês hoje Para um trabalho um pouco diferenciado Porque eu já vivi vários papéis na mostra Como mãe Que eu acredito que seja mais difícil Como coordenadora cultural Como espectador E hoje, então Como alguém Que vem Boa tarde a todos Sou Mariana Santos Soares Vem da décima segunda região Tradicionalista Do CTG Central Do Rio Grande de Camus Por diversas vezes Tive a oportunidade De representar O meu projeto Tanto uma mostra da arte Tanto em alguns De outros concursos De dentro do Procurso do Convertimento Tradicionalista gaúcho E em 2013 Então eu fui em segunda Prenda do Rio Grande do Sul E tive o privilégio De sediar o seminário Estadual de Prenda do Rio Grande do Sul Que na época Fazia 12 anos Que não acontecia mais Na casa da segunda Prenda do Rio Grande do Sul Como também Participando Eu estou representando A minha religião Tradicionalista E voltar aqui Para a primeira vez Que é como trabalhador Realmente É um momento muito especial Pois eu sei o quanto As regiões Trabalharam E se dedicaram Para hoje Apresentar Os seus filhos Que não é Alguma coisa de momento É um trabalho Que vem sempre Desenvolvido Pelas edições Durante o programa De esse ano Todo esse trabalho Quem muda a paz É poesia É violão Cantando a mesma canção Com duas vozes vivas São os diamantes da vida Que brilham nos olhos da gente Um amigo é para sempre Um amigo é para sempre Amizade Amizade É dom divino O espaço que nos foi cedido Para estar encerrando esse projeto Quero também chamar o pessoal Os representantes da PECAM Para virem aqui conosco O pessoal da quinta Pode se acomodar Aqui atrás Para todo mundo Conseguir nos enxergar Enxergar um pouquinho Do que nós conseguimos arrecadar Bom pessoal Nós queremos agradecer de coração A mobilização De tantas pessoas Por uma causa social Tão bonita Nós passando ele Para todas as regiões Para abraçarem essa causa conosco E hoje nós contabilizamos Em torno de 1300 litros De lacres e tampinhas E isso vai ser doado Para a PECAM de Santa Cruz do Sul Que é a associação de apoio A pessoas com câncer Eles fazem um trabalho Muito bonito E muito importante Não só em Santa Cruz Mas se eu não me engano São 14 municípios Do Rio Grande do Sul Que eles apoiam as pessoas Que estão lutando Ponte por cadeiras de roda Então sem se estender muito Sem tomar o tempo da mostra Nós já vamos passar As premiações Bom, meu Boa tarde a todos É um prêmio simbólico Para aquelas duas regiões Que mais colaboraram conosco Mas de antemão Gostaria de agradecer a todas Que abdicaram o tempo E conseguiram arrecadar para nós Como a música diz Por favor Décima cesta E o primeiro lugar A gente gostaria de destacar Que trouxeram um reboto Com a arrecadação E foi a sexta região Com 750 litros A gente gostaria de destacar Calma aí! Calma aí! Iamos com uma cadeira de rodas pra fazer entrega também pra tecô Boa tarde a todos! É com um imenso prazer que a gente, eu e o Charles, Tiru e Chinoka da 5ª Região, a gente engajou junto com o pessoal da 5ª Região Por quê? Porque a gente sabe da necessidade desse trabalho Porque a gente tem dentro da família uma pessoa que precisa Então assim ó, a gente mais é que ninguém Tinha gaiteiro e gineta e laçador de todo o laço Prenda bonita sobrava e eu firme no compasso Meu irmão viu a morena e também quis apertar Mas o velho pai da moça resolveu de não deixar Nem chegou a meia-noite, já cedeu o reboliço Eu que tocava enfesado, não me meti no risco Quebraram mais de dez pão e brigaram mais de uma hora Meu irmão bavaram a pau e eu me banhei campo fora O fandango terminou por causa do meu irmão É um índio bagunceiro desde os tempos ao fogão Eu peguei minha cordeura e me vandei pra minha terra Mas nunca mais vou esquecer deste outro baile na serra O bugio roncou na serra Se espalhou nas vacarias de lagoa via mão Todo mundo já sabia No planalto e na fronteira a gauchada se uniu Paraíra a São Francisco ver o ronco do bugio Floreia nas teclas roncando nos baixos Floreia nas teclas roncando nos baixos O bugio que ronca grosso não é só bicho do mato É uma dança rio grande É uma dança rio grandense de direito e de fato Nasceu em cima da serra Se espalhou por toda parte Se espalhou por toda parte Levando a cara recanto Nosso canto Nossa arte Levando a cara recanto Nosso canto Nossa arte Floreia nas teclas roncando nos baixos Na lei gaite é bugio macho Floreia nas teclas roncando nos baixos Na lei gaite é bugio macho Tem bugio que é mais ligeiro Tem bugio que é mais dolente Tem cantor que me garanta Este bicho já foi gente O bugio tá mais faceiro Seu ronco forte se ouviu Viva linda São Francisco Viva o ronco do bugio Viva linda São Francisco Viva o ronco do bugio Floreia nas teclas roncando nos baixos Na lei gaite é bugio macho Floreia nas teclas roncando nos baixos Na lei gaite é bugio macho Floreia nas teclas roncando nos baixos Floreia nas teclas roncando nos baixos De lei gaiteiro, de lei boca peça gaita Que o baile veio prender fogo sem demora É só da boca peça acordeão na paisana Que arranca fogo do tinido da desmota Surungo veio desistir de arrancar a parede Vai que nem rede pelo balanço que vai Gaiteiro vai atuscado na oito sopa Que arranca toco nas barrancas do Uruguai Gaiteiro vai atuscado na oito sopa Que arranca toco nas barrancas do Uruguai De lei gaiteiro, de lei, de lei, de lei De lei gaiteiro, de lei pape tira-re Seu namoro veio prender fogo pelos cantos Seu bailou-me consteiro vai até o amanhecer De lei, de lei, de lei, de lei Ha 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 ha.. Bailou-me o Guengo lá no meu São Luís Gonzaga De quando em vez de algum paisano nas tequilas Abre a garganta rasgando um saco cai Que até a lua se emociona e bate palma No aguapé nas farras que eu adoro guai E los tipos lleguabem gloriaditos de las guai E cantador como a flor de jorujé Parece até que o satanás vai pra minhas patas Num hacha marra é quando o baile não te ama, meu Parece até que o satanás vai pra danar Num hacha marra é quando o baile não te ama, meu Delega e tira 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 No namoro veio prender fogo pelos frutos Que eu bailou com a esterola e até o amanhecer Bem na moda que o meu amigo João Sampaio Baila lá com as barrancas do Itaqui Vai bailando por mim aí